Enquanto Eu do meu lado Aprendendo a ser louco O maluco total Na loucura real Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza E esse caminho Que eu mesmo escolhi É tão fácil seguir Por não ter onde ir Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza Beleza Ai, amor Já Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza A CIDADE NO BRASIL É pena que você pense que eu sou seu escravo Dizendo que eu sou seu marido e não posso partir Como as pedras imóveis na praia Eu fico ao teu lado Sem saber dos amores que a vida me trouxe Eu não pude viver Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Eu não posso entender tanta gente aceitando a mentira De que os sonhos desfazem aquilo que o padre falou Porque quando eu jurei meu amor Eu traí a mim mesmo Hoje eu sei Que ninguém nesse mundo é feliz Tendo amado uma vez Uma vez Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar A gente grita inscrito dessa maneira A gente grita assim A gente grita mais dolorido Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Prefiro ser Olha lá Prefiro ser Apesar da cor de luz E ter aquela velha Que me honra mais de som E ter aquela velha Que me honra mais de som Sobre tudo Eu vou lhes dizer Tudo que eu lhe disse antes E você É a sua velha Que me honra mais de som Do que ter aquela velha Opinião formada Sobre tudo Do que ter aquela velha Opinião formada Sobre o amor Sobre o meu amor Sobre o que eu Nem sei quem eu sou Se hoje eu sou estrela Amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio Amanhã me tem o amor Lhe peguei o amor Lhe faço amor Lhe faço amor Eu sou um ator É chato É chato cheia A um objetivo Estão forte Estão no instante Estão no instante Estão no instante Estão no instante Que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou estrela, amanhã lhe tem o amor Se hoje eu te odeio, amanhã esse amor já te abalou Se hoje eu te odeio, amanhã já se lemou Lhe tem o horror, lhe tem o amor Eu sou o amor É chato chegar nessa velha opinião formada, sobretudo Do que chegar a esse concorde, de ter essa metamorfose Rolando, 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 sonhando Coisa toda que o mundo se ensinava E a gente se quer cantar no buraco e rato A gente tem que cantar Um grande colorido E numa praia como essa Tô grande Euforiano Do que ter aquela velha opinião formada, sobretudo 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É de empinar um álbum É da bolsa nova mesmo Olha que chama Arapurta amada E não adianta de fora protestar Quem quer num bloco de rato e rato você tem Isso é machista Minha última, né? Essa eu esqueci Raul Gessis e Raul Zito Sempre fomos Mas pra aprender a samba dos rato Eu passei pela soma livre Pela soma livre, espécie Tadão não existe De vocês aqui, quem é que conhece o metrô? Tá bem? Pô, pode crer Ai... Ai... Métropoli Já duvizou Tadão não existe Quelotá é pra vocês Tadão não existe Bom, bom, bom... Ó... Tadão não existe Tadão não existe Prefiro de você, está-me a cama fora de ambulância Prefiro de você, está-me a cama fora de ambulância Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Vou te dizer, que no tudo que eu não disse antes Prefiro de você, está-me a cama fora de ambulância Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Sobre o teu amor Sobre que eu nem sei quem sou De hoje eu sou estranho, amanhã já se afagou De hoje eu te odeio, amor De meio amor, de meio horror E faço amor, eu sou um ator Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Pra não dizer que eu falei dos flores É isso que eu sou De hoje eu sou estranho, amanhã já se apagou De hoje eu te odeio, amanhã já se tenho amor E tenho amor, me tenho horror E faço amor, eu sou um ator Eu prefiro ser Eu prefiro ser Só uma coisa e uma coisa Eu quis ter aquela velha opinião Como ela sou do que Eu quis ter aquela velha opinião Como ela sou do que Eu quis ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Eu quis ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Eu quis ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Eu quis ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Eu quis ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Eu quis ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Eu quis ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Tudo! É isso aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá Não vou também. Mil. Dois. Eu fui correndo para mim. Meu discípulo já chegou ao fim. Porque me diz que agora você é o amor. Amém. Joga sua bola de cristal. E aquele extenso de metal. E você morrou no carro. Amém. E me presta o seu colar. Agora fui buscar a tua dilça do faraó. Amém. E me presta o seu colar. E o filho fui buscar a tua dilça do faraó. Veja quantos livros na estante. Don Quixote, o cabalão do Dante. Mota a vida inteira contra o rei. Joga as cartas. E a minha sorte. Se tanto eu faço a vida como a morte. E o pior de tudo eu já passei. Presta o seu colar. E o filho fui buscar a tua dilça do faraó. E o dia foi buscar a tua dilça do faraó. E pronto se apala E o dia do futebol Na tumba de um sábio E me presto seu comando E o dinheiro fui buscar Na tumba de um sábio Fado Veja quantos livros da estante Tom Quixote, o cavaleiro Dante Nunca a vida inteira contou Ei Minha sorte Bom amor Eu já passei E me presto seu comando E o dinheiro fui buscar Na tumba de um sábio Fado E me presto seu comando E me presto seu comando Ok 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 Olha o trem Vem surgindo de trás das montanhas Vem trazendo de longe as cinzas do velho leão Olha o trem Olha o trem Pegando a vida do trem Diz que está vendo o trem Olha o trem Já é bem Não precisa passar o trem Não precisa passar Nem mesmo o bagagem no trem Quem vai chorar Quem vai chorar Quem vai ficar, quem vai eu partir Hoje o trem está chegando, está chegando na estação É o trem das sete horas, é o último da estação Oi, oi do céu, já não é o mesmo céu que você conheceu, não é mais Oi, oi do céu, é um céu carregado e rajado, suspenso no ar Oi, oi do céu, é um céu carregado e rajado, não é mais Põe o céu, não é o mesmo céu que você conheceu, não é mais Põe o céu, é o céu carregado e rajado, suspeito no ar Põe o céu, não é o sinal das cometas dos anjos do roteio Põe o céu, não é o sinal das cometas dos anjos do roteio Põe o céu, não é o céu, não é o sinal das cometas dos anjos do roteio Põe o céu, não é o sinal das cometas dos anjos do roteio It's been four years. It's been, yeah. Baby, baby, baby. I can't wait. 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 Controlando a minha mão, que é isso Misturada com a minha luz, se tem escondido Ficar com certeza, não é tudo beleza Vamos ficar Ficar com certeza, não é tudo beleza Esse caminho é mesmo escondido É tão fácil seguir Por não ter um dia Controlando a minha mão, que é isso Misturada com a minha luz, se tem escondido Ficar com certeza, não é tudo beleza 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 Meu filho, você sabe que isso é tudo problemático Você tem que... Não... Deixa os acordes Serbiu o exército com sua atualidade Não... 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 Sim. Tá. Vamos lá. Qual é? Júnior? Olha lá, cala Caetano, cala Caetano! Olha lá, cala Caetano! careers Loévig Paxo, Zool, não vai a lugar nenhum. Loque Paxo, Zool, não vai a lugar nenhum. Tem que ser salado, roculado, carimbado, descajado, carimbado se quiser Que quiser voar A lua tá a ser alta Que o sol é metridade Mas a força é foguete e viaja A mão do universo é preciso Tocar de botão no fundo Longe, bate, junto Não vai a lugar nenhum Longe, bate, junto Não vai a lugar nenhum Tem que ser selado, rotulado, carimbado Que quiser voar A lua tá a ser alta Que o sol é metridade Mas a força é foguete e viaja A mão do universo é preciso Tocar de botão no fundo Longe, bate, junto Não vai a lugar nenhum Longe, bate, junto Não vai a lugar nenhum Longe, bate, junto Não vai a lugar nenhum Everybody, bate, junto Longe, bate, junto Longe, bate, junto Não vai a lugar nenhum Deixa selado, rotulado, carimbado Longe, bate, junto Bom dia, vai tezum, não vai ao lugar nenhum Bom dia, vai tezum, não vai ao lugar nenhum Bom dia, vai tezum, não vai ao lugar nenhum Bom dia, vai tezum, não vai ao lugar nenhum Bom dia, vai tezum, não vai ao lugar nenhum Bom dia, vai tezum, não vai ao lugar nenhum Bom dia, vai tezum, não vai ao lugar nenhum Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Um, um, um Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto